Não sei lá, vai Vai Eu tô com o meu corpo, eu tô vendo, eu tô achando Ah tá, é assim Salve, salve gente Começando mais um vídeo para o canal E hoje é o que? Desafio Minha gente, hoje a gente vai fazer o desafio Da caixa, o que tem dentro da caixa Eu e o irmão vai escolher Cada que vai escolher uma caixa, né Os meninos vão colocar dentro da caixa Uma coisa ruim E uma boa Aí a gente vai escolher pela sorte E vai comer o que for E vai comer o que tá dentro, o bebê O que será? Vai colocar o Gabiru, né E o Adria E a gente só pode ser umas caixas assim, né Grande, não tem como arrumar É, tem uma pequena, mas... O canal daí, gente, o canal daí você sabe como é que é ruim Dá pra vocês verem, né Então o desafio é esse aí Os meninos vão colocar dentro Uma coisa boa e uma ruim Aí a gente vai escolher pela sorte Exemplo Mô vai falar Quero em cima Eu quero é de baixo Entendeu? Aí pra ver É pela sorte E se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixa o like de vocês aí E se bater aqui Esse vídeo Bater 4 mil likes Aí entra outro Aí entra outro Melhor ainda Então vai deixar o seu like a experiência no canal Seguindo as redes sociais, tá Vamos virar de posta Pra o menino colocar as coisas Partiu para o vídeo Vai lá Vamos lá Olha pra lá Olha pra caralho Olha pra lá Coloca Bora Agora que eu enxergar Eu vou de atrás Enxerga hoje Pode virar Pode virar Vê se tá filmando direitinho aí Tá Tá Eu quero a caixa Vai, meu Deixa eu escolher Qual é a caixa que tu queres? Bora, rapaz Bora, amor De cima Eu quero de baixo Essa aqui é a minha de baixo, né, gente Tem ovo dele Ovo não Só não vale ovo Não, ovo tem não Não, vai Pode pegar, hein Pode virar? Pode Amanhã pega o dela primeiro Depois... Ah, já vai Ah Que ó Olha do que? Tu nasce como? Isso aqui é o maior mesmo É o que? Isso é monstarda Mostarda E tem um pouquinho de limão aí também E a sorvete, ó Não é pra comer tudo não Só um pouquinho, só Pronto Pode virar de novo Que vamos colocar outra coisa Lava isso aí Bota que coisa louca Bora Bora Tá, boa Ai, eu vou ficar lá de baixo Com você, né? É, né? Vai lá, vira Esse buraco aqui Que eu tô ouvindo Ah Valeu, nós Tô molhando aqui, ó Ai, esse buraco aqui Dá pra ver tudo Aqui, você Vai lá de baixo É lá, viu? Vai comer mesmo, amor Vai Eu podia ganhar sempre Mas eu sou o mesmo Valeu não, gente Valeu Valeu não Que era o meu trampicô Bora lá, minha gente Tá agora valendo Viu? Porque ela trampicô Vocês viram aí que ela trampicô E tá agora valendo Bora lá Virar Por mim colocar Vou dar primeiro É, eu que escolho agora Pode virar Já foi Já foi Vai Escolhe aí Eu quero de baixo De cima Pode comer Vai tomar Não tem nem um sal Pô, bota um sal Pelo menos Uma cíbala Biscoito meu Mas eu tenho que comer tudinho É Não, nós vamos fazer assim É Vamos lá Vim novamente Bota Bota O que será? Agora não é muito ruim não De baixo De cima Tu tem que ficar assim É Vai, agora De baixo Eu não escolhi a Lara Tu não gosta de limão? Bota sal Um salzinho aqui Pelo menos Não Colocar sal De cebola Hum Manda Deco Manda Limão com cebola Lindo Não é bom Pra dar um beijo Toma Tu querendo me trapacear Tá sendo bom Até agora E eu me lascando Bora lá Pra próxima A gente vai dormir Pode virar Agora eu fico de cima Eu Eu fico de cima É eu filha Você já escolheu Tu tá vendo Bota Tu tá vendo Só pode estar vendo Isso aqui De baixo Tô não Aê Agora eu gostei Toma Alho Eu não gosto disso mesmo Não é mesmo Como alho Tô comendo Molho de alho Eu vou comer o colé Não afiar Vai dizer que tá comendo salambendo Não tô comendo não é Bora Tá bom Bora pra próxima Até agora Minha gente Eu tô me laçando Espero que vocês tenham gostado Tá gostando aí Vai deixar um like aí Se inscreve no final Trazer uma coisa diferente A gente nunca fez esse desafio aqui O que tem dentro da caixa Vai lá Segundo Segundo não Quarto eu acho Será Olha lá E dá pra não botar a bosta dentro Pode virar Agora é De baixo de novo Eu não vou me nascar de novo não De cima Não tô entendendo qual é Isso aqui é o que? Molho de alho Molho de alho Vou pegar o colézinho aqui Aê É ruim demais Tá bom Se eu soquei o peito Eu tô lascado Esse bolo Molho de alho Eles vão pra próxima agora Esse negócio Coisou aqui Minha coisa ruim É tão bom Molho de alho E pegar o bom Agora vai ser Agora vai ser Próximo Já tá indo O limineacão O limineacão Pode virar Agora é eu né Eu vou ficar com o de cima De baixo de novo É Maionese e água Pode poupar tu Pode descer as coisas Mal não desce pra mim Era bom que fosse cerveja Não tô sem vantagem Bota uma colherzinha aqui Tá Eu sei botar essas coisinhas Não tô com a colherzinha Não tô achando não A gente come assim mesmo Bora Vira Quem pegar o bom Vai ser bom mesmo Vai ser bom mesmo Mãe Não é com o justo Com os coisinhas Bota com os coisinhas De novo Eu tô ouvindo com o xixada É a rainha É a última O ruim que vocês pegam É só a colher Tá Já Já Pode virar Agora vem Tu mesmo que escolhe né Gente O suspense Você sabe o que é né Você sabe o que é Mas a gente sabe não A câmera dá pra lá E aí Se eu for no de baixo Eu me laço de novo Porque eu fui tanta vez Enquanto de cima Não é minha filha Eu quero que eu não Tu vai entre debaixo Vai Pode Você tá vendo aí Pode Pode Vem Toma minha colher É só a colherzinha de botei Com minha Não tem que colocar muito não Leite como Leite condensado Eu lhe falei É uma colherinha Mãe Você é bom Pra mim Amorróia Delícia Já pensou o peito Como vai ser Ou Delícia Vai dar mistura Agora a Robinho É Obrigado Foi bom Vai lá gente Próximo Próximo Vai lá Menino Eu escolhi Agora você é bom Misturado Manda menino Tá Já tá aí Leva a Robinho Leva Maratou Evano Pode virar Pode virar Aqui Estou querendo a colher O que és do colher Tudo na colher É É É o cara de cima E é de baixo Mostrada Mostrada Moiochou E a manteiga Eca Tudo só tem as mesmas coisas Mostrada Moiochou E a manteiga Misturado Vamos ver com a menina Vai dar mais coisa Ai minha gente Não comece não Isso é gostoso Toma Muito obrigada Só baltão Moiochou Manteiga Mostrada Vai lá Vou lamber Só a colher Vou comer Sinal Dormir Toma Toma Que desafio é pra comer Você é bestinha Bora rapaz Vai Bora Eu não como não Rapaz Eu também não vou comer O que você afirma é Já comei já Eu botei na boca Não Botei na boquinha Oxe vai comer Bosta Não coisa boa Como é coisa ruim Vai 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 É É É É É Vamos Virem Virem Bora Próxima Virem Tu faz desafio Tu não faz Ah Vem Bota medo aí Para ver se é Bora Aí Fica em cima Fica de baixo Já Já Que bosta Agora não como não Nossa Vamos ligar Até porra Não 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 gostou disso Não Bora Quer mudar Que igual Que modo de ajudar Pensei Vai 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 Não 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 você vai comer porque você tá me desafiando é como tudo tinha pra dar uma boa é boa né? que coisa que você é burra bora é porque ele é muito divertido é e tu também que não quer comer bora pra expressão no vídeo tá indo agora já tá indo já estamos indo pode virar quem pegasse agora vai gostar vai escolhe de cima tomates pra variar a sua vamos eu odeio tomates arvinho tem a diferença tem sim beijo eu odeio tomates só vai pegar a ponteira do matão só que a cocô toda da metade dá uma mordida não tá valendo não gente até agora não tá levando a sério sozinho só que eu tô me lascando sozinha coma viu é pela boa é assim e aí eu odeio tomates muito bem virem vamos embora vamos virem 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 vinagre n E aí 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 Eu gosto Boa E aí E aí Pronto! Não bota a colher dentro do rádio não! Enferrou! Você vai ainda não! Vamos lá! A gente tá a última! Agora! A última não! A última sim! Bora! Ai que doloroso! Pode virar! Pode virar! É eu né? É assim ó! Vai não! Pera aí! Deixa eu ver aqui! Para de chorar! Achei! Tô de cima! Tô de baixo! Ô Robinho! Por que tem um bacacato? Eu vou comer! Ué! Coloquei! Fia com o cupom! Fala de doce! Fala de doce! Coma! Comi! A tomada eu fumi! Bora! Bora! Sabe quando é que eu vou botar esse? Nem diga! Nem diga! Obrigado! Bora! Coma agora você! Ai eu sei! É muito bom! É muito bom! Coma agora! Coma agora! Coma agora! E aí meus amores! Vocês gostaram do desafio? Eu quero ver vocês tirando um print! Embarcando a gente lá no Instagram! Que a gente vai repostar lá tudo direitinho a vocês! Eu amei o desafio! Por mais que eu comi coisas ruins! Aonde derrota! Eu que me lasquei! Eu que me lasquei! Eu que me comi cebola! Manteiga! É irmão! É família! Então é isso ai meus amores! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o like aí e se inscreve no canal! Se inscreve na rede sociais! É um vídeo diferentinho pra vocês! Porque 4 mil likes! Voltamos com ele! E sabe com outras pessoas A gente faz em pau das pessoas com ele Olha aí Tchau, gente, vida do Deus Eu acho que vocês perceberem Eu tô com cinta aqui pra amarrar o bucho Porque dá pra sair aqui, ó É, não, isso é uma operação de bucho Aqui, é pra amarrar o bucho Gente, eu tô suspocada aqui dentro A expectativa é com cinta e assim cinta Ai, querida, eu fiquei certa Só me olhar no cinturinho Só de um Tchau, gente Beijo O que você não falou até agora? Agarra dois desafios